Já falei aqui em outras oportunidades de como negros têm poucos espaços e com raras exceções, são sempre minorias no cinema e na televisão. Desta vez, falaremos de outro patamar do racismo, das vezes em que escalaram atores de brancos para interpretarem negros, árabes, índios e asiáticos. O racismo estrutural fica evidente quando assistimos produções de TV e cinema. Recentemente teve o caso do Oscar, inclusive, em que todos os 10 indicados para o prêmio de melhor ator e o prêmio de melhor atriz foram todos brancos. Por mais que cada vez mais atores e atrizes negros tenham conseguido papéis importantes nos últimos anos, um estudo recente da Universidade da Carolina do Sul, publicado em 2014, apontou que 75,2% dos papéis falantes são dados a atores brancos. Só que ainda mais gritante do que este número está no fato de alguns desses papéis eram originariamente de negros, árabes, índios ou asiáticos e que foram entregues para atores brancos. Foram muitos casos, mas neste episódio destaquei 10 casos emblemáticos que isso aconteceu. O primeiro que se tem registro foi ainda no começo do século XX, com o filme A Cabana do Pai Tomás, de 1903. Nesta obra ocorreu a blackface, que existe até hoje de brancos se pintando para parecerem negros. No filme, simplesmente, todos os negros foram feitos por brancos. Poucos anos depois, em 1915, ocorreu um caso que se tornou ainda mais conhecido, principalmente por se tratar de uma obra extremamente racista. O filme Nascimento de uma Nação trouxe também todos os atores brancos usando uma maquiagem preta. Só que pior, a obra se passava após o fim da guerra civil e tratava os negros como vilões e o mocinho era um homem que criava a Cluclus Clã, um grupo de supremacistas brancos. Só que isso não acontecia somente com negros em Hollywood. Em 1961, o filme Bonequinha de Luxo trazia o ator americano de descendência escocesa, Mickey Rooney, interpretando um japonês. Para piorar, ocorreu uma enorme demonstração de estereotipação, o fazendo dentuço e com um sotaque forçado. Na mesma década, Elizabeth Taylor, que nasceu na Inglaterra e tinha pais americanos, interpretou Cleópatra em 1963. Embora exista uma eterna discussão de cientistas e historiadores sobre qual seria a origem exata da rainha, se egípcia, grego ou alguma outra, se era branca ou negra, o fato é que é muito improvável que Cleópatra tivesse pele e olhos tão claros quanto os retratados nos filmes. Outro caso é de Christian Bale, que interpretando Moisés em Êxodo, Deus e Reis de 2014. Britânico, ele interpretava um personagem do Oriente Médio. Claro que, como sempre, surgem as mesmas desculpas do porquê escolheram um branco para interpretar um personagem bíblico e a mesma desculpa para todos os filmes de Jesus, por exemplo. Só que o que chama mais atenção é que escolheram brancos para os papéis de protagonistas mas para os papéis de guardas, todos eram negros. Então, na próxima vez, é melhor, pelo menos, padronizar um perfil étnico do povo e não cometer esse racismo. No ano seguinte, em 2015, Emerson, de descendência europeia, fez o papel de uma personagem de descendência chinesa. Em 2007, isso também aconteceu em O Preço da Coragem e que, desta vez, contava uma história real. Na obra, Angelina Jolie, de descendência europeia, pele e olhos claros, interpretava Marianne Peer, que até nasceu na França, mas que tem origem afro-cubana, com cabelos encaracolados e uma pele morena. História similar em Os 33, de 2015. O filme conta dos 33 mineiros chilenos que ficaram presos debaixo da terra durante 69 dias. Na obra, foi escalada para o papel de Maria Segovia, a atriz francesa Juliette Minouche, que tem a pele bem mais clara que a chilena. Já no filme O Cavaleiro Solitário, de 2013, escalaram Johnny Depp, um ator de descendência majoritariamente europeia, para interpretar Guerreiro Tonto, um nativo americano. Outro caso chocante trata-se do filme O Último Mestre do Ar, de 2010. A obra é baseada em um desenho da Nick Loden, em que os personagens são descendentes de uma nação indígena esquimó ou asiática. Porém, na hora do filme, todos os atores escalados eram brancos de olhos claros. A única exceção sabe de quem era? Sim, do vilão. No Brasil, a situação está longe de ser diferente. Em 2018, estava no ar, na Globo, a novela Segundo o Sol. A trama se passava na Bahia, porém não tinha negros no núcleo principal. E dos 26 nomes que participavam da produção, somente 3 eram negros, ou seja, pouco mais de 10%. Algo bem diferente do que é na Bahia, no qual 76% dos habitantes são pretos ou pardos. A emissora soltou notas justificando que Thaís Araújo e Camila Pitanga recusaram os convites para a novela. Só que, ainda assim, será que a emissora não considera nenhuma outra atriz negra com condições de interpretar um papel principal? De qualquer forma, mesmo que subisse para 5 atores, seria um número muito baixo para representar na região. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!